Música Hoje já faz um ano que nós brigamos, você foi embora Sei que fui o culpado, fiz o relato, joguei tudo fora Hoje não sei o que faço, minha vida é fracasso, sem o seu amor Vivo andando sem rumo, brigando com rumo, nadando na dor O dia em que você foi embora, tocava a vontade uma música assim Ela é triste demais e lembra você que pra sempre perdi Segura a vitrine Segura a vitrine Música 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 Música